Atenção, hein? Uma mulher se irritou com a Belson Carvalho. Roda! Mais uma gangue desarticulada por policiais da 25ª Delegacia, localizada aqui em Dias da Vila. Mostra aí, Raimundo. Todos eles, olha aí, ó. Inclusive, três menores, todos presos na Concórdia. Olha aí, ó. Esta mulher é Maria Célia Almeida da Silva, de 38 anos. Aqui ao lado dela, Luciano dos Santos, conhecido também como Malhado. Aqui ao lado dele, um dos menores, conhecido como Neguinho de Luxo. Eu soube que vocês são responsáveis por mais de 200 assaltos aqui na região de Dias da Vila, em Camarçari, Pojuca, Mata de São João. Comissão, assaltos a ônibus, aqui pela BA093, caminhão de entrega de refrigerante, de cerveja, de gás. Fala aí, Malhado. Eu nem conheço isso aí, doutor. Doutor, não. Não sou, doutor. Sou repórter. Doutor, não. Não sou, doutor. Sou repórter. Doutor, não. Não sou, doutor. Sou repórter. Eu nem conheço isso aí, repórter. Eu nem conheço isso aí, repórter. Eu nem conheço isso aí, repórter. Eu nem saio assim de casa assim. Eu saio só ontem, só. É, rapaz. Você só fica em casa? É. Por que você fica tanto em casa, jovem? Você não tem nada pra fazer. Cadê as vítimas pra dizer que foi a gente? Boa pergunta, né, rapaz? Por que as vítimas não vêm aqui com medo de vocês? Não tenho vítima. Assalto sem vítima? Eu quero saber o seguinte. E esses dois cheques aqui? E esses cheques aqui vieram de onde? Vieram de onde esses cheques? Eu quero saber. Quem sabe de onde vêm? Quem é esse aqui, conhecido como Zoião, que segundo a polícia é um cramunhão de Santo Amaro? Genro desta senhora aqui, ó, dona Maria. E aí, Maria? Não tenho nada a dizer. E esse mandado de prisão, segundo a informação, ele está foragido, Maria? Não é, seu genro? Não tenho nada a declarar. Por que tá assim? Tá querendo chorar, Maria? Eu não. Não se arrepende de nada? De nada. De nada? De nada. É fria? Sim, mas se você não se arrepende, é porque você fez, não é isso? Você pode usar o microfone. Não, não empurre o microfone, não. Você falar o não é um direito seu. Agora empurrar o microfone, empurrar a minha mão, você não pode. Por que tá nervosa assim, Maria? Eles me colocaram aqui sem nada a ver, só porque eu convivo com ele. Tinha um filho ladrão e tem um genro ladrão. Eu sou ladrona? Você tinha um filho ladrão? Já morreu já. E seu genro é ladrão? Ou eles não tão dizendo que tá procurado? Tá chorando, Maria? Pergunta demais. Como é, Maria? Você pergunta demais. Você não quer que alguém pergunte, Maria? Eu quero que você me deixe em paz. Você pegou ar comigo, Maria? Por que pegou esse ar comigo, Maria? Hein, Maria? Mas você não gosta de me assistir quando eu estou... Te odeio. E é? É. Odeio agora, né, Maria? Agora nunca assisti você. Quando eu vejo você passar na televisão eu mudo de canal. É mesmo, Maria? Porque você nunca fala a verdade. E é, Maria? Agora que eu não falo a verdade, né, Maria? Você nunca falou a verdade. E é, Maria? Você sabe de tudo que eu falo, Maria? Mas como você pegava fácil, Maria? Dê licença, meu amigo. Você pegava fácil, Maria? Dê licença. Por que você tá tão chateada assim, Maria? Se a gente tá inocente. Mas por que ela tá chateada assim, Maria? Eu tô inocente, rapaz, aqui. E Maria vive de quê? Eu sou baiana de Acarajé. Aonde, Maria? Aqui na feirinha aqui. Por que você caiu nessa onda aí, Maria? Eu não caí em onda nenhuma. Já falei a você que eu não tenho nada a ver com isso? Mas... E por que que você foi presa pela polícia? Por quê? Ah, eu vim aqui ver eles. Quando chegou aqui, eles me empreenderam. Me bateram, me empreenderam. E tô aqui até agora. Quero saber o motivo por que eu estou aqui. É por que você não fez nada, então? Eu nunca fui roubei. Você é inocente, Maria? Eu nunca roubei, nunca matei. Trabalho. Todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho. Honestamente. Você trabalha pra sustentar Malhado? Não te interessa. Não, eu quero saber. Fala a verdade. Não te interessa, eu já falei. Ele sobrevive de quê? Não te interessa. Porque se você trabalha baiana de acarajé, guerreira... E ele? Não te interessa. Você não quer falar pra mim, Maria? O que eu queria falar, você não quer ouvir. Eu não vou dormir hoje, viu, Maria? A brima é seu, meu irmão. Eu não vou dormir hoje. Me deixe, velho. Me deixe em paz. O que você quer falar que eu não quero ouvir? A verdade você não vai botar. Então diga a verdade. Fala a verdade aqui e você corta. Diga a verdade. A gente fala a verdade e você corta. Pra que eu dizer? Se eu sei que você não vai botar. Eu quero ouvir a verdade. Fala a verdade qual é. Só quero que você me deixe em paz. Eu não vou dormir hoje. O problema é seu. Posso ir embora? Vá com Deus. Sem ouvir o que você tem de falar a verdade? É obrigada a falar? Não, não é obrigada. Mas se você tem uma verdade pra falar, eu quero. Eu tô curioso agora. Onde está Zoyão? Está escondido aonde? Mesmo se eu soubesse, eu não dizia. Por quê? Por que não? Não gosta muito dele. Mesmo se eu soubesse, eu não sei onde ele está. Mas mesmo se eu soubesse, eu não dizia. Mas por quê? Ele é gente boa pra você? Não interessa. Você tem medo de informar onde ele está? Não te interessa. Sua filha tá com ele? Não te interessa. Te interessa? Interessa sim. Ah, bom. Então pergunta pra ele. Quero saber. Pergunta pro senhor. Vai lá fazer uma reportagem com ele. Ah, bom. É, Maria pegou a... Ele é inocente, Maria. Zoyão? Não te interessa. Então já vi que não é. Já vi que não é. Cobre macia, eu penso o que você quiser. Quem tem sua mente, pensa o que quer. Quem tem sua boca, fala o que quer. Tô triste, viu, Maria? Cobre macio. Acho que eu não vou trabalhar hoje. Eu não quero trabalhar mais hoje. Tô logo avisando, viu? Varela, Zé Eduardo, eu não quero trabalhar mais hoje. Maria me arrasou aqui na vigésima quinta da H5. Sim. Você, Maria me deixou, ahazade. Tá bom.